Este acidente aconteceu por volta das 8 horas e 20 minutos da manhã de hoje, na estrada rural entre o distrito de Vila Paraíso, em São João, e o município de Sulina. Um caminhão Mercedes-Benz Caçamba, de Sulina, seguia sentido a São João e o veículo Corsa Sedan, no sentido contrário. A colisão teria acontecido em cima da ponte, que fica próximo da divisa com Sulina. E com a força do impacto, o veículo acabou caindo no rio, ficando de rodas para o alto. O condutor do caminhão, com a ajuda de alguns populares, conseguiram desvirar o veículo e retirar o condutor que estava se afogando. O condutor do carro foi encaminhado para atendimento médico. A Polícia Militar de São João registrou ocorrência.